Mercado de motocicletas continua em alta no Brasil e cresceu 25,9% de janeiro a novembro e deve bater a meta de 1 milhão e 220 mil unidades A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus cresceu 25,9% de janeiro a novembro No acumulado do ano saíram das linhas de montagem 1 milhão e 118 mil 790 unidades Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo No mesmo período do ano passado foram fabricadas 888 mil 515 motocicletas Esse é o melhor resultado para o período Desde 2015 quando foram produzidas 1 milhão e 212 mil e 75 unidades Os números comprovam que a indústria de motocicletas está na contramão da crise e iniciando um novo ciclo de expansão Segundo a Abraciclo, todas as fabricantes estão acelerando o seu ritmo de produção para atender a demanda que segue em alta, especialmente por modelos de estrada e baixa cilindrada A entidade explica que o volume produzido até poderia ser maior Mas as linhas de produção ainda operam com restrição para atender os protocolos sanitários e evitar a disseminação do coronavírus Em novembro, as fabricantes do Polo de Manaus produziram 113.776 motocicletas O volume é 4,9% superior ao registrado em outubro e 9,3% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado Ao analisar o desempenho do setor, a Abraciclo afirma que a projeção de fabricar 1 milhão e 220 mil motocicletas este ano deverá ser atingida, o que representa crescimento de 26,8% na comparação com 2020 Com 97.703 unidades emplacadas, a scooter foi a categoria que registrou maior aumento percentual De acordo com o levantamento da Abraciclo, houve crescimento de 44% em relação às 67.847 registradas nos 11 meses do ano passado Já a categoria com maior volume de emplacamentos foi a Street, com 507.680 unidades O volume é 24,3% superior ao registrado no mesmo período de 2020 As três categorias mais emplacadas no ranking mensal foram a Street, 51.694 unidades e 48,9% de marcado Trail, 22.386 motocicletas e 21,2% E Motoneta, 15.250 unidades e 14,4% As exportações de motocicletas cresceram 71,5% De janeiro a novembro deste ano, foram exportadas 50.194 unidades De acordo com o levantamento do Portal de Estatísticas de Comércio Exterior, Comex Estate A Argentina foi o principal destino, com 14.695 unidades e 28,6% do volume total exportado Em segundo lugar, ficaram os Estados Unidos, 11.167 motocicletas e 21,7% Seguidos bem de perto pela Colômbia, 11.045 unidades e 21,5%